Calma Entre... Esqueci Entre FURIA ACADEMY contra THE UNION Então quem ganhar aqui, obviamente vai pegar Ou FURIA ou THE UNION Show? Safe? Tranquilo? Tranquidio? Ah, tem a PEN ACADEMY jogando também Esse campeonato, não sabia não É isso Vamos pro jogo, gente Temos um round de pistola na tela Overpass, é um mapa muito CT Ai, 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 acertou o amigo Beleza, dá pra plantar aqui, pô O Yelzão vai dar o cover Cara, o Yel e o KNG jogaram muito tempo juntos também, né, cara Né? Então, né, pô, o time do plano é um time bom, cara É um time muito bom Olha lá, foi avistado Foi a me, né Imagina se eu tivesse escutado vocês Imagina, aqui, ó Meu dinheirinho, meu pobre dinheirinho Né? Eu disse pra apostar Mas não ao win Uhum, uhum Fala, Pelão Muito obrigado Caramba Pelo Se inscreveu com 3 meses de antecedência Olha, Pelo, quem me dera Queiro subs que nem você, tá, Pelo Que exemplo, viu Pagou o dízimo adiantado Ô, carioca Rapaz, o Pelo gosta da gente, viu Porque, olha Ele quer ficar 6 meses nesse hospício aqui, cara Não, mas não vai reservar um quartinho pra você, tá, Pelo Como você pagou adiantado A gente vai pegar um quartinho Aquele quarto branco da solitária Né? Vem até a casa de força do gringo, tá? Obrigado, viu, pelo carinho, tá? E por falar em carinho O Kaique não pode Uma mão na direção Não fui eu, não fui eu Foi quem queimou a rosca do Ale? Foi o... O... O Necão O Necão Olha quem apareceu A maior torcedora do mundo da PEN Senhorita Lívia Né, Lívia? Sumiu, abandonou a gente Né? Não tem... Tem vergonha? Senhorita Lívia Não Cara, o Necão Além de queimar a rosca ali do Ale Meteu-lhe duas castanhadas, viu? Quer outra? Eu vou dar outra Necão Uma fera maligna, rapaz O XMS Gente, 2x2 aqui já, hein? Ó, o Ale Tomou a fast kill do Yelzão Por enquanto o plano não puxou nenhuma Alpe, né? O PEN tem uma Desert Eagle O XMS Jogou muito bem, muito firme Aqui na sua mira As quatro foram dropadas Temos o Livro Venom Preocupado com o cimento Ai, eu caí Não entendi Ele foi fazer o pulo do taco ali Sem nenhum acessório Sem nenhuma granada Cara, o plano precisa pedir um pause, né? Vocês não percebem? Tá um pouco Tá um pouco desalinhado O time Não tá não O pelo Tá um pouco desalinhado Não tá não Começou bem O cara tem que pedir um pause Pra quem quer Gosta Ou tem em mente Fazer apostas Com assessoria Nós estamos em parceria com a RW Tips Tá bom? Temos um grupo no Telegram Pra dar dicas de apostas Tá bom? Dia a dia Fechou? Quem quiser conhecer aí Ó Exclamação Tips Você clica no link E tem um grupo grátis E o grupo VIP Que você achar melhor Tá bom, Féls? Então Exclamação Tips Grupinho no Telegram Para os bicheiros natos Né? Né? Treinador, gente Será que esse round encaixa? Ó O Piria vai pegar uma Alpe Hum Será? Cara, se você pegar uma kill O jogo é outro, não? Ah Aí teve o timing Teve o timing É, mas ali Eu acho que tem que ser muito rápido O tempo também Não tá ajudando o plano, né? Porque o plano Tá pressionado A ter que buscar o contato, né? E o Piria vem abrindo O Piria só pica 9 segundos Eita, na hora que ele clicar Para plantar Já era, véi Não vai ter como Não vai ter como Infelizmente E? The Union Contra a Fúria Academy Plow Ah Plá, 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 plá Bom, lá tá 4x2 também Pra The Union E lá É uma Dust 2, tá? O plano Com táticas do Fallen Entrar bomb com 10 segundos Pô, nem me fala, véi Esses rounds me dão até medo Tava viajando Fui amar Hum Olha, Gu Você tá Olha Fala do Gu Atacante, hein, Gu Camisa nova, hein, pai Rapaz Fala do Volmei, chat O cara você tava amando Rapaz Meu amor Ah, se eu pudesse Te abraçar agora E a morena Daquela Eu não fui Eu passei mal, chat Posso abafar? Passei mal, chat Mas calma Não foi de cachaça não, viu Pelo amor de Deus Pô, não foi, pô Acredita que eu passei mal, chat Cara, eu tô falando, véi Quando eu falo pra vocês Que a idade chega, gente Não é brincadeira não, véi Eu falo pra vocês, cara A idade chega, tal Vocês não acreditam em mim, véi Vocês não acreditam em mim, véi Eles não acreditam em mim, cara Mano, o plano tá tendo muitos problemas aqui, hein, pelo Ah, eu não perguntei pra vocês Tanto vocês estão torcendo pra quem? Pro plano? Ah, tem COD, né Enfim Dá pra também desbloquear Se quiser encher de jogo também Se desbloqueia no YouTube, pô Tem vários vídeos que ensinam É facinho Dá pra... Claro, Bruno Não Dá pra desbloquear, pô Aí fica linda coisa, linda coisa bela É facinho, cara Na verdade Eu não sei se é igual o PSP também Assim, dá pra você desbloquear pela internet Se impulsando Você coloca o cabo USB dele no PC Baixa uns programinhas E desbloqueia Ou É, eu acho que se não me engano Já deve dormir no Mercado Livre Um cartão de memória Então não é tão absurdo, véi Não é tão absurdo Play 1, Play 2, Super Nintendo Nintendo 64 Pô, não é aquela Nossa, impossível de ter Nunca vou conseguir ter um É tranquilo, pô É tranquilo, pô Tem Atari pra vender Cara, eu não tenho nem pra mim Ô, Fab Tenho vontade de ter um pra mim, cara Mas assim, o Atari É um jogo assim Já tá mais defasado, né Porque eu acho que quem Quem é da época do Atari Deve tá morrendo já, né É foda, tá ligado O jogo de Atari é barato também O original é 30 reais 20 reais É barato Pô, o Atari eu tenho vontade de ter um, cara Eu não tive a oportunidade de encontrar Um preço bom Na real, né Fala, Renê Boa noite, boa noite Mas pra vender é duro, cara Assim, o Atari Não compensa pegar pra vender, não Porque Quem vai querer buscar um Atari, véi Só se for alguém que tem 80 anos, né Né, assim Difícil Então tem que tentar pegar videogame Que dá mais rodagem, né Ó, parece que o plano vai desencantar A chat Será? Ó Ah, mas aí o Venonzeira Pelo amor de Deus Jogou de... Aí o Venonzeira Fez isso aí, pelo Ah, mas aí o Venon agora foi seco, hein Rapaziada Aí não KNG contra... Contra... Que? Pelo amor de Deus, cara Gente, que calor é esse? Mas graças a Deus, né Assim, eu não acho que precisa ter o calor do deserto do Atacama, né Pô, eu sou mais... Eu prefiro estar um calorzinho Não parou de não, véi É um tempo gostoso do que... Aquela friaca, aquela azarenta Pô, aí não, pô Cara Que bandeira, véi Vai acabar o ano, eu não vou meter o shape, véi Tô brincando, tô brincando Tô brincando Ainda vou fazer aniversário Tô ficando velho Pô, velho Caralho, tá muito bem, véi E eu conversei sobre Skull Fabrício esses dias aí, véi Janeiro é meu aniversário, cara Puta, véi Caramba, eu vou falar pra você, cara Eu não sou um cara frustrado na minha vida, tá Porque a coisa mais bela que eu conquistei nessa vida Foram vocês Então, eu acho que eu ganhei Eu venci na vida Eu venci Eu venci na vida Eu me sinto satisfeito Não, claro que a gente não pode também se acomodar, né Mas, pô, eu tô nessa parte, eu tô satisfeito Né Aí o resto a gente corre atrás, né A gente dá o tiro e corre atrás da bala Não tem problema A gente dá um jeito Dois a dois, gente O Gafolo com a sua AWP Fimose Peria Cara, faz tempo que eu não vi essa A caidropônica, né Puta, essa aqui Já vim de uma dessa também, viu Sabe, jokerizão? Cheguei atrasado, mas cheguei Fala, Pedrinho Ah, você chegou no meio do jogo, Pedrinho Não foi muito atrasado também não, tá Até porque Até porque tem a grande final hoje também Então, tem uma MD3, né, cara Ainda pela frente Então, tem muita coisa pra rolar Fica sussa E a usão com DZ7 de vida E o Destiny chegando com muita confiança Acelerando Mas o Paquetá, cara Puta, gente Top, véi Ô, sério mesmo Pega Pega no Tete a Tete Ale XNS Destiny Super experiente Venonzeira Mirinha jovem Gafolo Top Tô errado, Arthur Pode ser Pode ser que eu esteja errado Jokerizão, você está errado Então, disserte Então, disserte LOL, acabou meu sub Pelo amor de Deus, Arthur Esse mês tá 6h30 o sub na Twitch, véi Tá mais barato Promoção aí de setembro Pô, ajuda nós aí, família Pelo amor de Deus, pô Como é que eu vou pagar meus boletos? Porra, velho Pô, daqui a pouco Daqui a pouco eu tenho que fazer um hot tube aqui Na banheirinha Pô, me ajuda aí, pô Me ajuda aí, pô Pô, me ajuda aí, pô 6h30 aqui, véi Cara, aí foi 11h4 mesmo, chat Esse negócio aí dá dinheiro, viu, Dixon Uma banheirinha, né Um OnlyFans Vocês gostam, né, chat Tô obrigado que vocês gostam, véi Pô, chat, eu tinha aqui Não, agora sim Aproveita nesse round pistol Que o plano está distribuindo balas Alguém aqui, véi Vocês são assim, sem vergonha mesmo, cara Vocês tem esses negócios aí de OnlyFans Esses negócios aí, vocês gostam? Vai dar banheira, véi Aí não dá, pô Pô, tem uns caras que são muito Pô, é foda, né, véi Não, mas tá certo Você tem alguém pagando, né, Travis? Você tem alguém pagando, né? O cara quer o cheiro da champola? Eu não sei, cara Cara, não é... Cara, que... Cara, eu acho muito... O mundo é muito doido, né, cara? O mundo é muito doido, cara Esse fator vende ar? Por que não... Tem gente vendendo ar? Caralho Aí é mais Vendendo ar? Porra, véi Tá brincando, cara Caralho, véi Aí os caras são muito empreendedor, véi Caralho, mano Ar ungido? Caralho, porra Caneta bique ungida também tem? Cara... Mano, o que tá acontecendo, cara? Essa eu não sabia não, pô E pego de surpresa Caralho, véi Caralho, que loucura, véi Não, porque assim Vamos supor que a mina vai vender Ar Premium Cara, não, assim E o dash de parou na mira ali E vai trombar com quem? Com o Yel? Cara, o Yel tá querendo, né? E o Kaique também Olha, o louco Cara, eu jurava que o avanço do CT Ia ser cobrado Muito pelo contrário Eles cobraram 3 a 6, chat Então começa muito bem aqui O time do plano É... Só acaba no 16, né? Só acaba no 16, né, pai? Só acaba no 16, né? Dá tab no Yel? Dá um sub-tab 9, barra 13 pro Yel O que matou mais aqui foi o Necão 18, barra... Ó Fala do Yel É, mas ainda... É, 11, barra 3 melhorou, né? Peguei na mão de uma mina Em julho Pô, véi Não, mano Entendeu? A gente quer mais A gente quer mais KNG, rapaz Ih Cara, overpass é um mapa lazarento, né, cara? Mano Quando o CT encaixa Com... Calma, pode ser que eu tenha zicado Calma, calma Calma aí Pode ser que eu tenha zicado Só um minuto, só um minuto Só um minuto Cara, mas a overpass Eu, 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 assim Eu gosto de jogar Mas eu acho uns... Eu acho assim Cara, ver os caras jogando é muito... Mano, é muito tenso, velho O Nex tomou uma kill de graça ali, né? Ele foi avançar Talvez sem necessidade E agora trouxe um round para um 3x3 Em que o plano começou muito bem de início, né? Porém, nem deu tempo de comemorar E agora temos aí A live da entregadinha, né? Não sei, 3x3 Ale Fenonzeri Gafolo Contra Pira KNG E Kaique Ó Dog Belga 50 sec 50 sec Ó, o pessoal do Paquetá só parou a mira, cara Mas aí o plano tá... Cara, isso aí é nervosismo, não é não, chat? Eu interpreto como nervosismo Ou tô errado, chat? O pessoal tá um pouco ansioso Não tá, não? Fala tu Impressão minha 20 segundos, cara 20 segundos O tempo tá... Meia noite, canarinho Mas se bem que Olha o Piria Olha o Piria Olha o Piria É ele que vai salvar, pô É ele que... Aí eu falei antes 1x1 KNG, o homem Contra a Venonzeira Que duelo, hein? Que duelo, hein? Pô, mas peraí O Venon tá... Mas aí o Venon Não entendi essa posição dele, não, pô Não, mas aí não, pô Não, homem O It Eu lembro do livro do It que eu tenho Eu adoro, cara A merda Do Stephen Do Stephen King Do Stephen King King Eu adoro aquele livro, velho É um pouco grande Mas é muito bom, cara É uma recomendação Caralho Meteoro? Cara, o KN vai ter que salvar de... Mano, o KN Vocês perceberam, chat? Vocês concordam comigo? Que o KN é... Mano, ele... Jogo grande Com pressão Parece que ele encaixa melhor Não faz sentido, chat Eu tô brisando Eu não uso droga, tá, chat? Eu não uso droga não, tá? Mas vocês não acham? Quando tá na... Aquele round Aquele jogo perdido É aí que o homem brilha? Vocês não concordam, chat? Eu acho que ele é 880 Tô viajando, chat? Não sei O KN nunca encaixou em mim Nem em mim, pô Nem em mim, pô Que que é isso, pô? Ô, eu vou te falar, tá? O Paquetá Chega nesses rounds aí no quase E tão entregando, viu? Tão entregando, viu? Quando foi que eles vieram pra ar, né? Toma o KNG Eu tô falando Pô, no KNG Jogo grande O cara entra, velho Foda, né, velho? Ah, é O KNG tava muito isolado também, né? A liberdade que ele tem Pra usar a arma dele No plano Certamente encaixa Tá bom Se o Danilão falou Tá falado O Danilão falou que encaixa, chat Se encaixa Tá encaixado, né? Teve ali um troca-tropa no fundo O Pato conta 3 O Destiny vai de AWP mesmo Não é porque ele tem pouca vida, né? Eu acho que se for Com calma e paciência Encaixa, tá? Cara, isso é quase um lema da vida, né, Fábio? Isso aqui é quase um lema da vida, né? Pô, eu vou te falar mais, chat Man Eu acho que o Paquetá Deve pedir um pau, chat Você não concorda comigo? O time do plano Está avassalador, velho Os caras cresceram muito, mano Tô perguntando o bagulho aqui Pra querer entender, pô Tô leigo no assunto Eu fico mais leigo ainda, velho Não dá, pô 3x12 Cara, o KNG de todo round Tá pegando, velho Aí, beleza Aí eu acabei de zicar o homem, né? Fury Academy Isso, Fury Academy Fury Academy É Ó, o time do Paquetá Aí, ó Caralho Cara, que isso? O KNG é muito agressivo, velho Mano, é que eu falo O time do Paquetá Consegue plantar C4 Mas aí, de resto Aí vira uma bagunça O time do Paquetá Você imagina Se o Destiny não pega essa aqui, eu Aqui, cara Tô brincando Cara, depois eu acho que de Quando você não tem seguido, chat? Ah, mas eu tô Tô complicado, né? Não vou medir Porque a lata tava um pouco amassada Né? Pô, tava de ressaca ontem, na real Não foi, chat? Nossa, eu passei mal a noite, chat Fui comer aqui Teve ontem a festa do breguedé Você sabe o que é breguedé, chat? É uma comida Você sabe o que é breguedé Fui inventado em Rinópolis? Essa você não sabia, né? É um bolinho de mandioca frito Cara, eu comi Eu comi Passei um mal, chat Aquela fritura Acho que curteu a cachaça do dia anterior Meu amigo, passei um mal ontem Faz em 10 vezes Cara, dá pra dividir no cartão Mas tem que ter juros, né? Porque é pelo mercado pago, né? Aí os juros não é nem meu É do aplicativo, né? Cara, ontem eu passei mal, chat Eu não consegui nem sair ontem à noite, pô Né? O Fabricião saiu O Luquinha saiu Eu não consegui acompanhar, não, pô Dei mole, hein? 1x1, chat Ponto do jogo, hein? Que acabou E aí, vai tentar? Não dá tempo Não dá tempo Não dá tempo E aí, sai daí, bicho Vai A Alpa, ele não perdeu, né? Mas o melhor O melhor não é um bank Cara, melhor pra quem Pra quem, né? Eu sou um leigo, né? Jogando CS, cara Porque eu vou ter um municione de 5.000 Pra perder De qualidade melhor Então eu peguei um municione de 44 Hz Que isso, KN? Acabou A NG carregou Fala aqui, Osh Boa noite, Koshira Como é que você tá, meu mano? Caralho, velho Tô pensando em pegar um AOC É, então Na época que eu comprei Eu tava também Entre o AOC e o Acer Ah, cara Eu acho que é custo-benefício, velho Como eu falei, mano Como o meu nível de CSGO é baixíssimo Né? Então pra mim O Acer tá bom Entendeu? Pra mim tá ótimo Mas hoje em dia tem, né? 244 Hz, né? Quanto é que tá o monitor chat? Mas falaram Que o Bank 144 É melhor Que os 240 Barato Ah, é? Ah, mas O duro que é isso, né, cara? Quanto custa um Bank aí? Mano, uns 3 Uns 4 pau, né? 3K Que isso? Um Bank? Pô, mas é que tá, Lucão Pra, assim O duro é quem compra, né, cara? Eu vou comprar pra jogar no Ouro 2, velho Pra mim não precisa, pô Pois que é assim É muito da pessoa, tá ligado? É 2K, cara Se você juntar mais um pouco Você pega uma placa de vídeo boa Entendeu? Por exemplo Ao invés de você investir em monitor Você pode investir em Né? Uma placa de vídeo Um processador Sei lá É isso que eu penso Vai também, né? Tô falando aqui de curioso Gente, 15 a 14 Agora eu pergunto 15 a 14 O plano não tem escolha, né? É vencer, vencer, vencer E o Yelzão pode buscar a primeira kill, hein, rapaziada? E conseguiu o X Ele mece Cravado de bala, rapaz Entregou uma kill muito fácil ali, né? Pro Yelzão Cheguei pro OT? Fala, Vitão Chegou pro OT, Vitão? Cara, se pá, men Fala, Santeira Boa noite Gente, hoje é domingo, né? Domingo, domingo, domingo Pô, tô mais perdido que... Né? Azeiteou na boca de banguelo, velho Pô, tô leigo demais Pô, tô muito leigo 50 segundos, gente Cara, vantagem numérica do time do plano Cravado É pecado roubar o videogame do irmão pra vender? É, na verdade, depende Se for um roubo, né? É mais complicado Agora, se for um furto Sobrando se ele não vai ficar sabendo, né? Mas não custa nada perguntar, né, Pedro do Joga? Fala assim, meu bruxo Não quer fazer uma grana com esse dinheiro aí, não? A gente racha no meio Né? Sei lá, né? Nada... Eu acho que conversa, Pedrão Tudo com conversa dá jeito Você não concorda? Você não concorda? Será que o teu irmão também fica puto Com você por causa de um videogame, né? Pô, aí é grave Pô, tem coisas piores pra ficar puto na vida, né? Não é por causa de videogame, né? 3 contra 2 Ah, e o tempo? E o tempo? E o tempo? A gente acabou É isso, gente Vamos lá 15 a 15 round armado Jokerzinho da digitação Vambora, gente 15 a 15 Vamos lá Papiga, figra Errou? Eu errei? Pra falar? Pabi? É Pabi? Certeza? É papi? De papiro Opa, tô quase na época do papiro mesmo, velho Tô ficando velho Tô voltando pra época do papiro Tá calor demais, hein, gente? Ave Maria Oh, na moral Eu liguei aqui o ventilador no máximo, truta Tá quase levantando o teto da minha casa Peria De alpe? Duas alpes? Ah, mas aí ninguém olhou o fundo, chat Aí é complicado, vizé da arte Ninguém olhou o fundo É um problema pra vida, né? Você não olhar o teu fundo 15 a 15, gente Smokies E tudo que tem direito Vai tentar defusar, claro, né, pô? Tem que tentar Alguém tem que clicar aí, galera Agora clicou, clicou Vai direto Vai direto Acabou Frio do deserto do Atacama Não tem corpo que aguenta, pô Daqui a pouco tá tudo estourado na sarja Por quê, pô? Porra, velho Não dá, Guedin Não dá, pô Não dá Não tem corpo que aguenta Agora eu não falo Seu Mr. Relado Receba E o Peria Conecta Um rabo O cara tá invisível Ele só pode Bom, o Peria errou a bala Mais fácil Me parece que o Peria vai ganhar Por 16 a 14 Jogo pegado lá também, tá? Quanto vale aquela carambite do Peria? Ixi, deixa eu Tenho que ficar de olho Deixa eu ver Carambite do Peria Cadê? Peria Vamos ver Ó, lá acabou Tá, chat Quem ganhar daqui Pega o Fúria, tá? Fala, Reinaldão Seu Aligenid, né? Deixa eu ver Carambite do Peria A Lore Essa aqui é uma FT Hum Vale o quê? Um 300 doll? 500 doll? Uma dessa? O plano fez bonito, senhor gelado? Rapaz, bonito Bonito sou eu Uma Flipknife Juizinho Cara Eita porra Cara, o Necão Cara, o Necão é iluminado, né, velho? Cara Que round, hein, velho? Acha que as facas clássicas valoriza? Cara, tudo valoriza, mano É igual criptomoeda, pô, skin Só que tem que ter paciência, velho Só que tem que ter paciência, pô Né? Tudo valoriza Agora, o que vai valorizar mais ou menos Mas não tem como a gente cravar, né? Por mais que a gente Por mais que você analise bem o mercado Mas, né? Tudo valoriza, pô Aí tem que ter paciência, né? Tem que ter paciência Ih, rapaz Eu acho que aqui Deu uma encrespada Nesse começo aqui, hein, rapaziada? Eu acho que deu uma encrespada Não deu nome KN, Piria Contra quatro Ih Ih Ziquei a zica Cara, são esses rounds Que os times do plano Eles crescem, né, velho? O round mais perdido do mundo Os caras crescem, né, cara? Olha o Piria Cara, se o KN ficar vivo Só dele ficar vivo Já Um x1, ele sabe do outro Ele sabe do XNS Ele sabe O que dura é ser quatro, né? Minha bang XNS contra Piria No cara, cara Sem chamar no inbox Será que Dez vezes Dez x em um bingo Que bingo, cara Que bingo, cara Pô, eu gosto de bingo, viu, velho Pô, eu sou bingueiro, viu Eu gosto de binguinho, viu Gente, bingo é considerado O jogo do bicho Aqui no Brasil Acho que não pode, né? Então eu não gosto não, pô Não gosto não, pô Não, tô só Tava só brincando É um amigo meu que gosta Não, é um amigo meu que gosta É que eu não terminei de falar, né? Não, é que eu não terminei de falar Jóquer idoso Pô, mó da hora, velho Pô, eu já ganhei Ó, em bingo Eu já ganhei uma novilha Já ganhei ferro de passar Já ganhei também o quê? É, secador de cabelo Em bingo O que mais eu já ganhei, cara? Já ganhei um resta a um Num bingo Tá Juro por Deus Ó, na época Eu vendi a novilha E comprei meu primeiro computador Graças ao bingo, viu E aqui Parei Pra conversar por um instante Quando olhei pra tela Só vi Os tiros de traçante Um salve Favela vive Cara, é o Paquetá Nossa, que balde de água fria em chat Pô, sério mesmo Pô, que balde de água fria em chat Vocês não concordam, chat? O jogo aqui, tipo assim Pô, tava muito em caminho Tchau